Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Hoje eu acordei para dizer a verdade sem qualquer objetivo de fazer um vídeo sobre política. Estou mais ou menos ali como aquela situação que foi manifestada pelo senador lá de Goiás, o senador Cajuru, também é jornalista, é radialista, que tem uma atuação sempre muito voltada para a defesa dos direitos da sociedade, dos direitos da pessoa humana, do que é certo, do combate à corrupção. E por isso mesmo ele tem uma firmeza muito grande naquilo que diz. O Cajuru manifestou algumas semanas atrás, eu vi, eu pensei até depois, vou fazer um vídeo sobre isso. Ele manifestou o seu descontentamento com a política brasileira. Por quê? Porque as coisas estão muito confusas no país. Nós temos um presidente que foi eleito democraticamente, mas que vive o tempo inteiro sendo pressionado pelas forças, a corrupção do país, a mídia, que ganhava muito dinheiro, basta ver a quantidade de atores, por exemplo, uma emissora como a Rede Globo perdeu recentemente com um volume muito grande de receita. basta ver a quantidade de atores que foram demitidos da empresa em face desse novo momento que o Brasil está vivendo, de tentativa de coibir esses ganhos absurdos. Claro que há pessoas que dizem que tira da Globo, mas dá para Record, dá para o SBT e dá para o Centrão. O Brasil, ele caminha sempre nessa direção, porque o Bolsonaro foi eleito com essa finalidade, de combater os desmandos, principalmente em face das questões provocadas pelo PT. Mas eu, como eu estava falando para vocês, amanheci sem vontade de falar sobre política, mas eu fui ali deixar a professora Pedrina na escola e passei no posto de combustíveis, falando ali com o frentista. Depois passei ali em frente à Caixa Econômica Federal, vi aquele ajuntamento de pessoas logo nas primeiras horas da manhã, pessoas que vão buscar o seu auxílio emergencial, que é, aliás, o maior benefício hoje pago pelo governo federal às pessoas carentes do Brasil, por conta dessa pandemia. Logo em seguida vem o Bolsa Família, depois vem o Seguro Defeso e, no final das contas, aquele que é continuado, para as pessoas que recebem só enquanto estão vivas, tipo uma pensão vitalícia. A entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela me provocou, assim, um questionamento muito grande. Como é que uma pessoa é condenada, é um criminoso condenado, porque ele não foi inocentado absolutamente, né? Foram suspensos os efeitos das sentenças do ex-juiz Moro e encaminhados para um novo julgamento nas varas agora competentes de Brasília. Exceto os casos da Petrobras que continuam sendo julgados lá em Curitiba. Mas eu vi, assim, me solicitaram uma análise, eu até falei na TV Piauí sobre isso, mas queria falar aqui para vocês, porque eu queria entender o que foi que se pode extrair de uma entrevista como aquela. O cidadão passar mais de uma hora falando e só atacar, só xingar, só criticar. Criticou o Moro, criticou o Dallagnol, criticou o Bolsonaro, criticaria a mim se eu representasse alguma ameaça para os seus planos de poder, porque ali não é o Moro, ali não é o Dallagnol, ali não é o Bolsonaro, ali é qualquer pessoa que se coloque como um obstáculo na frente do Lula e do PT. Nós temos exemplos aqui no Piauí. Aqui no Piauí, todos os juízes, todos os promotores que fizeram denúncias contra esse governador aqui do PT foram considerados pelos petistas como elementos que estariam a serviço de uma conspiração, de uma organização delituosa para derrubar o governo. Basta ver os auditores do Tribunal de Contas que chegaram a denunciar em off, a mim mesmo, muitos deles trataram sobre isso, de que teriam recebido ameaças de petistas, de gente do governo. Quer dizer, essa história de criar uma narrativa contra o indivíduo, imagine só que daqui a pouco aparece uma outra pessoa que possa agredir esse projeto do Lula de voltar à presidência da República. Suponhamos que seja o Luciano Huck, pois imediatamente eles irão colocar a pecha, qualquer que seja ela, sobre o Luciano Huck. Qualquer pecha. Vão colocar pecha nele aí de qualquer coisa. Suponhamos que de repente o Fábio Júnior, que é uma pessoa de grande apelo popular, decida que vai disputar um pleito eleitoral. Eles vão colocar sobre o Fábio Júnior uma pecha, qualquer que seja ela. Vão inventar qualquer coisa para dizer que o Fábio... Eles criam uma narrativa e criam slogans. Por exemplo, cadê a prova? Foi golpe? Aí aquilo é fácil das pessoas que não têm a mente aberta para o raciocínio lúcido, as pessoas alienadas, principalmente esses petistas e esquerdistas alienados, para eles ficarem repetindo isso aí. Ah, foi golpe, aí pá, cadê a prova? Ora, a prova está na lei, a prova está nos altos, a prova está à luz dos olhos de toda a gente. Todo mundo é capaz de ver o enriquecimento desse grupo aqui no Piauí, na região Nordeste, no próprio Brasil. Todo mundo é capaz de ver o poder que esse grupo tem de manipular as instituições a seu favor. Ah, porque o Moro, ele teria autorizado escutas telefônicas indevidas. Ele é um juiz. Se ele tivesse autorizado escutas telefônicas indevidas, essas escutas teriam caído dentro dos autos pela instância superior que julgou os processos sentenciados em primeira instância. Aliás, é importante dizer aqui também que tem vários desembargadores do Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre que foram atacados pelo Lula em seus discursos porque ele só sabe atacar. Ele não tem uma proposta para o Brasil. Ah, mas foi uma pessoa que tirou os pobres da pobreza. Não tirou pobre da pobreza coisa nenhuma. Eu estou, inclusive, concluindo um estudo que eu vou trazer aqui no canal. Vou mostrar para os meus espectadores aqui no canal. Peço até que você reproduza essa análise que eu vou fazer. A quantidade de pobres no Brasil hoje atinge quase 50% da nossa população. Mais de 48% da população do Brasil hoje é formada de pessoas pobres. Cerca de 30% vivendo em situações de extrema de extrema pobreza. Quer dizer, se tivesse havido de fato um projeto de tirar essas pessoas da pobreza, outros dizem ah, ele roubou, mas foi para dar para os pobres. Não, ele não roubou para dar para os pobres, ele roubou para dar para a família dele, ele roubou para dar para os banqueiros, para os empresários que sustentaram as campanhas milionárias, que o ajudaram a se tornar o milionário que ele é hoje. Então, é deprimente você viver num país desse, deprimente, que além de tudo, além de todas essas agressões que ele pratica contra os seus adversários imaginários, porque eu não vi nenhum Moro responder isso, eu acho que nem precisa responder, porque é tudo mentira e essa ação do Supremo Tribunal Federal também é mentira. A gente vê que é uma coisa montada, que é um discurso montado, eu fiz, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para vocês, que você pode acessar aqui em cima, que é um vídeo sobre essa questão da questão soviética, da justiça soviética, que foi mencionada pelo Gilmar Mendes e que eu fiz um vídeo mostrando o que é a justiça soviética e de que maneira o Supremo Tribunal Federal está aplicando essa justiça soviética contra o ex-juiz Moro e poderá aplicar também contra ex-julgadores, porque ele já sinaliza um avanço em direção ao Marcelo Bretas. Agora as pessoas pensam, será que é só por causa do Lula? Claro que não. isso aí tem muito a ver com aquela investigação que foi iniciada pela Operação Lava Jato, pelo Ministério Público Federal, em torno dos altos valores que eram recebidos pelas esposas de alguns desses ministros. A revista Cruzoé, por exemplo, que denunciou isso aí, seus diretores foram chamados, foi determinado que se tomasse o depoimento deles na Polícia Federal. hoje, por exemplo, eles seriam presos. Hoje, o Mário Sabino, o Diogo Mainardi, o Cláudio Dantas, quem mais estivesse à época à frente dessa coordenação editorial, exatamente como foi preso o deputado Daniel. Exatamente como se está fazendo com o juiz Moro, com o promotor Dallagnol, com todos os procuradores do Ministério Público Federal em Curitiba. Outros processos, e aqui eu quero mostrar para vocês como eu estou com a razão. Outros processos serão julgados lá na 13ª Vara de Curitiba contra esse presidente nacional do PT de honra. Não sei como é que um ladrão tem honra, mas tem, porque tem um livro aí que diz honra entre ladrões, né? Até os ladrões têm honra. O vídeo está ficando bem longo, mas acho que eu estou colocando aqui o que eu estou pensando agora. Não é o que eu estou sentindo, porque o que eu sinto não tem nada a ver com isso que a gente está pensando agora. Isso aqui eu estou relatando porque, lamentavelmente, como cidadão, a gente se sente indignado até com o espaço que a grande mídia dá para um bandido como o Lula. E o grande espaço que ele ainda tem junto a uma parcela considerável da população empobrecida, que continua pobre. Eu não vi ninguém saindo da pobreza. Essa história de que os pobres estavam andando de avião, tudo mentira. Ah, os pobres foram para a universidade. Sempre aconteceu isso. Eu, por exemplo, sou pobre. Todos os familiares meus são pessoas egressas da humildade e da pobreza. A grande maioria que conseguiu a graduação não foi por causa de Lula e nem do PT. Foi porque se esforçaram, tiveram inteligência para alcançar o curso superior. Mas, pessoal, veja o que eu vou lhe dizer agora, reflita sobre o que eu vou lhe dizer agora e depois você pode até comentar aqui embaixo, deixar o seu comentário em vídeos futuros ou mandar um e-mail para tonyrodrigues39 arroba gmail.com Veja bem. Vai haver o julgamento de novos processos. Esse juiz Antônio ele vai dar sentenças. Ele vai ser tratado pelo PT e pelo Lula também como partidário. Como a juíza Gabriela Hart também já foi. Ninguém pode dizer nada. Esse ladrão safado ele pode roubar o dinheiro da gente do tanto que ele quiser. A gente não pode dizer nada. A gente não pode reagir. A gente não pode protestar. A juíza Gabriela Hart que sucedeu o Moro temporariamente já foi atacada pelo PT e pelo Lula. Já foi chamada de parcial. Já foi chamada de subproduto do Moro. Eles criaram aquelas conversas. Cuidado você, tá? Que faz críticas ao PT. Aqui no Piauí nós temos o engenheiro o Herbert Matos que silenciou há três anos ele tá em silêncio depois de pegar uma grande pisa do PT dos seguranças do Lula porque ele chamou o Lula de corrupto. E ele tava ali dando uma entrevista coletiva junto com esse Wellington Dias que é o governador daqui e os brutamontes que fazem a segurança deles avançaram contra o Herbert Matos deram uma pisa nele depois jogaram lá no meio do tempo ali da Avenida Universitária. Pessoal é mais ou menos isso aí que eu queria dizer pra vocês, né? relatar esse meu sentimento aliás, repito meu sentimento não meu pensamento, tá? Isso que eu tô dizendo aqui não tem nada a ver com o que eu sinto eu não tenho raiva de ninguém não quero xingar ninguém os vídeos que eu faço os vídeos que eu faço aqui no canal tem o objetivo muito mais da gente analisar a nossa política da gente verificar o que é que de fato tá acontecendo no nosso país no sentido de tentar até melhorar essa situação de compreensão da realidade porque quanto mais a gente compreende a realidade mais a gente tem condições de lutar contra os desmandos mas eu tô concluindo o vídeo quero mostrar pra vocês quem é que tava aqui do meu lado o tempo todo a gente começando aqui no carro o Juquinha entendeu? o Juquinha é um shih tzu meu companheiro de fé meu irmão de alma olha ele aí totalmente carinhoso totalmente focado nesse amor imenso e incondicional que ele tem por mim e por minha família e que consequentemente nós também temos por ele então aqui o Juquinha eu tô falando ele todo o tempo aqui caladinho né? é incomum isso porque geralmente ele faz barulho se chegar alguém por exemplo ele faz barulho mas ele tá caladinho então pessoal um abraço pra vocês muito obrigado vão desculpando aí se eu cometi algum excesso hoje talvez eu tenha cometido algum excesso não vou fazer nenhuma edição nesse vídeo eu acho que ele vai inteiro tá? ele vai inteiro eu gravei hoje aqui no carro também eu sempre tenho gravado dentro do carro porque algumas vezes a gente tá do lado de fora o cão late nas imediações não tô reclamando disso também mas atrapalha você tá raciocinando e tal e eu faço aqui a gente fica dentro da acústica mesmo que saia algum barulho mas não chega a perturbar o nosso diálogo então o nosso diálogo nesse sentido pra que as pessoas continuem questionando continuem avaliando a conduta desses políticos principalmente desses mal políticos eu não tô com as críticas que eu faço ao Lula e ao PT dizendo que o PSDB é um partido que tenha a resolução dos problemas nacionais não não tô dizendo isso que o DEM ou que o Bolsonaro é a salvação do Brasil ou que tem alguém não, não é isso não qualquer pessoa que estiver merecendo ser criticada tem que ser criticada tem que ser questionada porque nós somos cidadãos e temos o direito de sermos bem tratados por essa gente como é que o camarada rouba bilhões e não pode ser questionado de maneira nenhuma não faz sentido isso aí então é isso deixa o seu gostei se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino é Tony Rodrigues além da notícia e um grande abraço pra todos valeu